Olá, eu sou a Dayana e estou aqui para falar um pouquinho sobre a energia do dia de hoje. E a gente vem com a Águia Solar Azul. As palavras-chave da Águia Solar Azul são visão, cria e mente. O tom solar, ele vem com as palavras-chave pulsa, realiza e a intenção. Pulso com o fim de criar, realizando a mente. Bom dia, Sr. Galo. Celo a saída da visão, com o tom solar da intenção. Eu sou guiado pelo poder da magia. O tom solar pulsa o poder da intenção para a realização da mente. Percebendo o mundo físico. Então, ele pulsa esse poder da intenção. Fazendo com que a gente perceba o mundo físico que nos rodeia. As coisas que focam, a minha atenção crescem sempre mais fortes na minha vida. Então, tudo que a gente foca, ela cresce e ela aumenta. Aquela coisa de a gente manda para o universo e o universo nos devolve. É isso mesmo. Então, cuidar com o que pensa. A Águia Azul representa a visão. A consciência superior coletiva. A criatividade visionária. E a consciência planetária. A Águia nos traz essa visão visionária. Essa consciência coletiva. A Águia lembra-me de pisar poderosamente no meu compromisso como habitante planetário. Permito que meu espírito expanda. Então, hoje e sempre, pensamentos positivos para colaborar com a expansão e a evolução do planeta. E assim a minha própria. Pois somos todos uma mente coletiva. Obrigado. Obrigado. Obrigado.